Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente do PSG da Ultimato Ambapé. Se não assinar novo contrato, a porta está aberta logo após a entrega cerimonial de Luiz Henrique como novo técnico do PSG. O presidente do clube francês, Nasser Alameda Kelaifi, deu uma breve entrevista a um grupo de jornalistas na qual abordou a questão do contrato de Kylian Ambapé. Li Parisien, os líderes dos parisienses, enfatizaram que o craque não assinará por nenhuma equipa a custo zero, e que a porta de saída está aberta caso não queira assinar novo contrato com o PSG nas próximas duas semanas. Espantado por Luiz Campos. Podes-me em meia-noite, liga uma da manhã, queremos que ele fique, mas ele não pode sair à toa. Esse foi o nosso acordo verbal, que ele mesmo expressou publicamente em entrevista. Fiquei realmente chocado ao saber, que ele estava planejando deixar o clube de graça, o que é muito decepcionante, porque Kylian é um jovem fantástico, um verdadeiro cavaleiro, e sair de graça veria as maiores fraquezas do clube na França. Ele não. Fiquei chocado e desapontado quando recebi esta informação. E é por isso, que ele tem que tomar uma decisão na próxima semana, duas semanas no máximo. E se ele não quiser assinar um novo contrato, a porta está aberta. É assim para ele, e para todos os outros. Ninguém é maior que o clube, nenhum jogador, nem eu. Que fique bem claro. Ninguém no futebol jamais, viu um clube dispensar seu melhor jogador de graça. Isso nunca aconteceu, disse ele. Pé recorde temas autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrônico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, Sá. Li a política de privacidade da Cofina, e aceito expressamente.